O Rodrigo vai dar uma forcinha pra solteiras Eu tô aqui pra ajudar Porque os pretendentes estão vindo com tudo Para, 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 para E Bill Araújo e Erika Schneider também Eu vim aqui pra gente ser conselheiro amoroso desse programa do Rodrigo Faro Então se rolar beijão, eu vou virar Pedro Sampaio